É o caleguinho do batidão, vai, vai Vai bater no seu paredão, hein Mais uma no repertório novo DJ Clayton gravando tudo Mas se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, vai, quica de novo Quica uma vez, vai, quica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, vai, quica de novo Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou E dançando a barra, a cabeça vai sentar no pô-pô-pô E lá, 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 e Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez, vai, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Se você ficar cansada, você desce para um pouco Quica uma vez, vai, quica de novo Quica uma vez, vai, quica de novo Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava a carrapeta, vai sentar no fufufu E lari lariê, oh 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 E lari lariê, oh 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 Vai pravando a carrapeta, vai sentar no fufufu E lari lariê, oh 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 E lari lariê, oh 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 Vai pravando a carrapeta, vai sentar no fufufu Meu parceiro Josuel da mídia, Clara da mídia Tamo junto hein, mas onde é pra bater no paredão Diretamente de Nova Cruz, para esse mudão